Se você tá procurando formas de reformar e decorar o seu banheiro pra ficar aquela cara de printer, estambler, bem blogueira sem gastar muito e sem fazer reforma, sem fazer obra quebra quebra você caiu no vídeo certo porque eu transformei esse banheiro de Chernobyl aqui nessa belezura com coisas que você com certeza vai poder fazer aí na sua casa de uma forma muito fácil Se você gosta de vídeo de transformação antes e depois de decoração já clica no gostei aqui no começo do vídeo porque no final você vai esquecer e me ajuda muito pro YouTube recomendar esse canal pra mais pessoas e se por acaso você é novo por aqui, se inscreve pra não perder os próximos vídeos aqui a gente fala de moda, beleza, lifestyle, faxina, decoração, tudo que a gente ama Bora! Primeira coisa que a gente fez foi limpar tudo, fazer uma faxina geral, limpar a parede, limpar o chão tirar as coisas da parede, tirar tudo que tivesse que tirar, a gente fez tudo logo no primeiro dia pra deixar a visão mais ampla e pra pintar também, você precisa estar com a parede bem limpa é bom também que você passe algum desencordurante ou até mesmo álcool na parede pra facilitar a pintura pra pintar a parede você vai usar uma tinta epóxi é o mesmo tipo de tinta que eu usei lá no meu outro banheiro aquela reforma que eu fiz lá na casa dos meus pais teve quase um milhão de visualizações, vocês amaram e até hoje, acho que já tem dois ou três anos que eu pintei a parede a parede continua intacta, perfeita, limpinha como se nada tivesse acontecido, como se ela sempre fosse branca daquele jeito então realmente faz muita diferença naquele outro vídeo, algumas pessoas sugeriram pintar o chão também é possível, mas eu não quis porque já tive experiência no outro apartamento que a pessoa pintou no chão e ficou saindo a tinta não sei, é pouco, mas eu não quis arriscar então acabei não pintando o chão e aí pra fazer a divisão da parede a gente colocou uma fita 3M que ela é específica pra esse tipo de serviço pra você não sujar o outro lado e aí a gente fez metade da parede rosa e metade da parede branca antes de secar a tinta completamente a gente já foi tirando essa fita porque se você deixar secar completamente ela começa a grudar e ela sai como se fosse uma adesiva acaba manchando o lugar, descascando onde não era pra ter tirado antes a parte dos metais você pode comprar um novo mas se você quiser economizar, minha filha você vai pegar um tinta spray e vai pintar os seus metais também a gente pintou tudo aqui a gente pintou, foi de botar toalha, o chuveirinho pintou tudo que tinha de metal aqui a gente pintou de preto pra dar essa cara a mais contrastando, fica tão menininho então ficou branco, rosa e preto e ficou perfeito a gente pintou de preto de forma feita é só você caprichar na decoração colocar plantinhas, vasinhos, um quadro ou até mesmo um espelho diferenciado aí você pode deixar a criatividade rolar porque a base já está pronta e eu te garanto que quando você fizer você vai ver o antes e depois é igual o meu aqui parece que é outro banheiro fica muito mais iluminado fica muito melhor de você se sentir confortável no ambiente também e pra fazer umas fotos de blogueira também fica ótimo se você é blogueira, minha, arrase nas fotos também e aí 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 se esse vídeo lhe ajudou se você gostou do antes e depois clica no gostei aí porque se você não clicou no começo do vídeo este é o momento porque assim o YouTube entende que é um bom vídeo e vai recomendar pra mais pessoas e se você conhece alguém que tá precisando de uma dica de como reformar o ambiente sem gastar muito sem fazer quebra-quebra sem dar muito trabalho manda esse vídeo pra ela e eu vou deixar aqui do ladinho pra vocês também outros vídeos de reforma, decoração, do yourself, faxina que eu já fiz aqui na minha casa e em outros ambientes também pra servir de inspiração pra vocês vejo você no próximo vídeo um beijo e até lá tchau tchau